Iniciamos hoje oficialmente a campanha eleitoral. É o primeiro destes 15 dias de contagem até às eleições, mas é sobretudo um momento de união e camaradagem de quem vive e luta por melhores condições em regiões normalmente esquecidas, o chamado interior do país. A divisão entre litoral e interior é bem mais complexa e profunda do que a simples localização geográfica. É também uma questão de distribuição da atividade económica, social e cultural que acaba por refletir-se em todas as áreas das nossas vidas. Reflete-se na falta de acesso a transportes públicos e a condições de mobilidade e na inexistência de linha ferroviária em cada uma das capitais de distrito como esta onde nos encontramos num país com cerca de 90 mil quilómetros quadrados de território e lá estamos nós sempre com a velha história da coesão territorial, mas não basta falar dela, é preciso agir e fazer com que haja verdadeiramente uma mudança e contrariar esta realidade. Apesar dos sucessivos planos de coesão territorial e desenvolvimento produzido pelo governo, dos sucessivos planos para reverter o despovoamento com estratégias de atração para pessoas e empresas, o paradigma tem continuado a agravar-se. O abandono destas regiões reflete-se na falta de oportunidades de trabalho nos mais variados setores, onde é urgente aumentar salários e combater os contratos associados a empresas de trabalho temporário, como é de resto o meu caso, para pôr fim à precariedade e para que o salário sirva, não só para as despesas, mas também para viver, ainda que nos chamem radicais, por isso continuamos a acreditar que é possível pagar dignamente um salário a uma pessoa pelo seu trabalho. Há depois um outro exemplo desta negligência, que é o extrativismo, que já foi aqui falado também, como é o caso da mina a céu aberto da Serra da Aresmela, que alarma populações há anos e que mesmo assim continua a ter o aval do governo contra leis, contra o bom senso, contra a vontade da população, dos autarcas e da comunidade organizada. É um crime ambiental, polui a água do rio Zezer, liberta poeiras e poluição que põe a causa a saúde pública, a segurança ambiental e a biodiversidade da região. Políticas desastrosas como estas, que tanto contrariamos, que só servem para agravar o despovoamento e contribuir para que o interior seja apenas um armazém de recursos despovoado, precário e poluído. Essa precariedade acaba por afetar também outros setores, gostava de falar do setor da cultura e verifica-se no insuficiente financiamento e na instabilidade dos seus profissionais, num elemento tão fundamental para a construção de uma sociedade ou de qualquer sociedade e como escrevemos para o mote da conversa sobre cultura no interior, a cultura é o que faz um país e para além de ser a sua identidade é também a sua resistência. Um país sem cultura é um país mais pobre e domesticado. Um por cento para a cultura é o que pedimos e é o mínimo razoável. Para complementar esta minha intervenção, achei que um poema podia dar-nos forças retobradas para continuar este caminho e precisamos de poesia na vida e na luta. Portanto, trago uma canção, um poema-canção, que é também um manifesto, é Eu vim de longe, Eu vou para longe de José Mário Branco e pegando nas palavras do próprio, muito mais vivo que morto, com quem contamos para cantar e para o resto. Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, tinha uma flor vermelha noutra mão, tinha um grande amor marcado pela dor e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. E então olhei à minha volta e quando vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou, houve aqui alguém que se enganou. Tinha esta viola numa mão, coisas começadas noutra mão, tinha um grande amor marcado pela dor e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou. E então olhei à minha volta, vi tanta mentira andar à solta, que me perguntei se os hinos que cantei eram só promessas e ilusões que nunca passaram de canções. Quando finalmente eu quis saber se ainda vale a pena tanto querer, eu olhei para ti e então eu entendi, é um lindo sonho para viver, quando toda a gente assim quiser. Tenho esta viola numa mão, tenho a minha vida noutra mão, tenho um grande amor marcado pela dor e sempre que abri-lo aqui passar, dou-lhe este farnel para o ajudar. E agora eu olho à minha volta, vejo tanta raiva andar à solta, que já não hesito e os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. São estas as palavras do José Mário Branco e a esperança continua a andar à solta. Não há nada melhor do que nós e do que o Bloco de Esquerda para lhe dar poder. Este é um sonho porque vale a pena lutar. Vamos a isto, camaradas. Aplausos 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 Aplausos